E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão E no vídeo de hoje, galera, estamos de volta em mais um episódio do quadro Bora Construir E hoje, galera, vai ser uma parada bem legal, porque eu vou ensinar hoje como construir um bairro Sim, como construir um bairro na cidade, né? Então, galera, eu vou explicar aqui como que eu fiz cada bairro na cidade, né? Então, eu vou explicar passo a passo aqui, como fazer as ruas e tudo mais, né? Mas antes, já deixe seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho E siga aí as redes sociais do canal, que é o Instagram do canal e o TikTok E também, galera, os canais parceiros aí na descrição Então, tem aí o canal do Nook Games, Tukas Craft, DJ66 Craft E agora, galera, tem mais um canal Então, é o canal do Tukio TBR, beleza? Passa lá no canal dele, que ele tá fazendo uma série bem da hora de Survival Craft Em busca da mansão perdida Então, passa lá no Tukio TBR Beleza? E confira lá a série de sobrevivência, que tá bem legal Bom, galera, primeiramente, eu quero mandar um salve, galera Aqui, galera, quero mandar um salve para o Sakura99 Ele comentou para mandar um salve, então Um salve aí, para ele Beleza? Se quiser que eu mando um salve, é só comentar Beleza? Comenta aí, que eu mando um salve, beleza? Porque eu vou mostrar o comentário no vídeo Bom, galera E antes de eu começar Quero lembrar aí que Aí na descrição, galera Tem também o Discord do canal Sim, o canal tem um servidor no Discord Beleza? O link está aí na descrição do vídeo Então O canal Trovão Gamer agora tem o Discord Também? Então, passa lá, beleza? Bom, galera Hoje eu vou ensinar como construir um bairro Então, eu estou construindo essa cidade aqui, ó E essa cidade aqui, eu vou colocar para download no final Ou em partes Eu ainda não decidi isso Se eu faço em partes ou só coloco no final Eu vou ver ainda Vai depender como que vai avançando A evolução aqui da cidade Como vai aumentando Então, vamos lá Bom, hoje eu vou ensinar, então, como construir um bairro, né? Então, aqui, galera Olha só Como vocês podem ver Esse aqui já é o primeiro bairro da cidade, né? Que é o condomínio fechado Né? Então E, galera Eu fiz a contagem das casas Que eu já construí aqui na cidade Sim Então, olha só Aqui nesse condomínio, galera Tem 28 casinhas Construí 28 casinhas Beleza? Aí Aí depois eu comecei a fazer os bairros normais Sem ser de condomínio Aí eu comecei a fazer esse bairro aqui Aí eu contei as casinhas, galera E aqui tem 52 casas construídas 52 E aqui, galera Eu iniciei o novo bairro E eu terminei hoje de construir as casinhas E aqui deu 67 casinhas Porque tem mais aqui também, ó Tá vendo? Deu 67 casinhas, galera Mano, essa cidade vai ficar muito legal, galera E o legal, galera É que Bom Tem também a rua na diagonal, né, galera Eu vou ensinar a fazer essas ruas Hoje também Tem a rua na diagonal, certo? A rua na diagonal aqui Mas o engraçado, galera Quer dizer Mas o legal, galera É que Olha só Aqui tem uma casa Na rua normal Na rua Reta Horizontal, né Ruas horizontais e verticais normais Né E tem a casinha aqui E tem Um portão Que você consegue abrir ele E entrar Né Opa Acabei fazendo coisa errada aqui, galera Deixa eu pegar aqui O que fica melhor, galera Opa Acabei cometendo outro erro aqui Opa Opa Isso 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 aqui é vidro, galera Acontece que o vidro aqui Ele tá invisível Como que eu faço pro vidro ficar invisível? Olha só Eu consigo entrar Você não tá vendo nada, né, galera Pro vidro tá invisível Pro vidro ficar invisível Eu faço isso aqui, galera Opa Eu diminuo ele Beleza Aí eu vou pra Arrasto pra cá Pra cá Aí eu mudo pra Front View E subo Olha lá, galera Cadê o vidro? Aí depois é só Apertar em Build Que vai fazer uma Front View De vidro Invisível Então eu recomendo Que você faça isso Que fica muito legal, galera Tá vendo? Beleza E galera Antes eu vou mostrar mais uma coisa Antes de eu começar A ensinar a construção Aqui tem rua na diagonal Mas as casas Elas não ficam diagonal As casas Elas tem que continuar Da mesma forma Beleza? Porém Os muros E os portões Ficam na diagonal Olha esse portão Na diagonal, galera Olha esse portão E sim Ele abre também Mesma coisa Vidro invisível Eu utilizei Sim Acontece que aqui Tem duas Front Views Tem essa Front View Aqui Né Em face do portão Mas também tem Tem essa aqui, galera Pra poder conectar Tá ligado? Aí fazem isso aqui Conecta as Front Views Tá vendo? Aí o portão Vai ficar desse jeito aqui Vai ficar Eu posso abrir E fechar Tá vendo? Mas beleza, galera Já enrolei muito aqui Mostrando aqui, né, galera A última coisa Que eu vou mostrar mesmo É a padaria na diagonal Que eu fiz No episódio passado, né, galera Do bora construir Aqui eu tive que improvisar, né, galera As Front Views Pra poder ficar Tudo certinho Porque aqui a diagonal é diferente É de seis blocos Ao invés de ser de um bloco só E beleza, galera Então Vamos lá Pra começar a construir Um bairro, galera Primeiramente Você precisa marcar As ruas Então Pra marcar as ruas O que eu faço, galera? Eu vou vir aqui Na ponta dessa rua aqui Ou na ponta dessa A rua tem sete De blocos de largura, ó Tem um quebrado aqui Dois Três Quatro Cinco Seis E sete aqui Aí eu vou fazer Na marcação Primeiro De onde vai ser a rua Então Eu não vou quebrar tudo Por enquanto Primeiro eu faço a marcação Então Eu faço dois riscos Que eu pego duas pontas Da rua E faço dois riscos E vou marcando Tá vendo? Aí depois Eu venho aqui Faço pra cá Aí Cruza Aqui, ó Cruza aqui Beleza Aí eu vou fazendo Aí vem aqui Beleza Se caso for uma rua Na diagonal O que eu vou fazer? Eu vou quebrar, galera Nessa forma aqui, ó Ó Vem aqui, beleza Eu quero me falar de escada Tá vendo? Aí é dois riscos, né, galera? Mas eu vou contando Um, dois, três, quatro, cinco Seis Sete Aí eu vou fazendo a mesma coisa Eu vou quebrando em formato de escada E vou levando isso aqui Até onde eu Eu quero que seja a rua Beleza? Então É assim que eu faço as ruas na diagonal Depois eu quebro por dentro Né? Então, ó Eu vou pegar essa diagonal aqui, galera Eu vou pegar aqui Marble E Basalto Que é o que eu uso Aqui pra fazer, né? Beleza? Então, ó Eu vou quebrar uma parte aqui Só pra mostrar pra vocês Como que eu faço Certo? Só pra mostrar, galera Bom, galera Beleza Depois que você fez a marcação da rua na diagonal Aí você quebrou as terras As terras que estavam por dentro, né, galera? Aí você começa a Fazer a rua na diagonal Você começa a montar Então O que você faz? Primeiro Primeiro você vai precisar de uma furniture Metade um bloco E metade outro bloco No caso É essa furniture aqui, ó Tá vendo? Essa aqui Então Olha só Ela tem seis blocos de largura, né? Seis por seis Né? Quando você for fazer Ela vai ficar Assim, certo? Mas é só você subir Até chegar no topo Tá vendo? Beleza? Vai ficar desse jeito aqui Pra dar certo Ok? Aí você vai fazer a escada Depois você vai fazer Outra metade Certo? Só que aqui, galera É o seguinte Você tem aqui Metade Marble E aqui Tem que ser Argila verde, tá? Porque o bloco de grama, galera Não tem como você fazer Furniture com ele Não existe Furniture do bloco de grama Então você tem que usar Argila verde Pra aparecer o mais próximo Possível da grama Tá vendo? Então recomendo Que Argila verde Porque a argila verde Ela é mais próxima Né, galera? Já que não existe A furniture Desse bloco Agora aqui, galera Eu utilizei Marble Da calçada E basalto Da rua E eu fiz a mesma coisa Olha só, galera Como ficou É seis blocos Tá vendo? Beleza Aí agora sim, galera Você Está com as suas Fruntures prontas Aí você vem aqui Né Primeiro você pode Colocar o bloco Se você quiser, tá? Poder marcar certinho Aí coloca Formado de escada Aí você vai preenchendo Aqui no meio Chega aqui Faz Formado de escada De novo Tá vendo? Pega o marble Coloca em formado de escada Aí você vem com a metade Bloco De grama E marble Né? No caso é a argila verde Não é a grama aqui Beleza? Aí você coloca aqui também Aí você pega metade calçada Metade rua E completa Dá um pouquinho de trabalho Fazer rua na diagonal, galera Mas você Consegue fazer E É, ó Quer dizer Mas dá pra fazer aqui Que fica muito legal Fica muito top E o legal é que a cidade Fica mais realista Ela ganha mais realismo Quando você vê uma rua Assim na diagonal Né? Porque Na cidade Existe Ruas assim também Né? Tá vendo? Beleza Agora, galera As casinhas Tem vários designs Que você pode fazer Você pode É Fazer O jeito que você Que você quiser Então Olha só Como Nesse caso aqui É uma casa Bem simples, galera Tá vendo? Então, ó Olha só Tem uma portinha aqui Tem uma janelinha bem pequenininha Espaço bem pequenininho Aqui De dois blocos De largura Né? Tá vendo? Mas só pra construir Rápida a cidade Aí, ó Então Olha só Aí eu fiz aqui O telhadinho Né? Aí aqui, galera Olha só Tem esse muro De tijolos aqui Que serve pra Marcar o lote Das casas Né? Só que aqui, galera O espaço é muito pequeno Não tem como Eu fazer duas casas No mesmo Na mesma quadra Aqui, ó Aqui deu espaço Aqui eu consegui fazer Duas casas Na mesma quadra Então Ficou uma casa Pra essa rua aqui E ficou uma casa Pra essa rua aqui Já aqui, galera É diferente Aqui o espaço É muito pequeno De eu fazer uma casa Só Então ficou Uma casa Pra essa rua aqui E ficou Essa casa Pra essa avenida Aqui, tá vendo? Então É uma casa pra lá E outra casa pra cá Eu fui intercalando Eu fui intercalando Tá vendo? Pra as casas Da Em todas as ruas Né, galera? Tá vendo? É E aqui, galera Tem a rua na diagonal Né, galera? Então tem Porém Porém as casas Elas não viram Diagonais As casas Continuam Do mesmo É Da mesma forma Né, galera Que é Horizontal e vertical Né? E que no caso Só vira diagonal Quando é o muro Das casas E o portão Né? Beleza? Aí no caso O muro, galera Você pode fazer De qualquer bloco Beleza? Né? O bloco Se achar mais legal Aí Beleza? E lembrando que A diagonal, galera Ela tem duas formas Você tem É Aqui, ó Olha só Se eu fizer assim Vai ficar estranho Então eu tenho que Completar mais um aqui Pra ficar bem legal Tá vendo? E E, galera É Então é isso, galera Então esse foi o episódio De hoje Então eu ensinei Como construir Aqui Um bairro Né? Aí aqui, galera Olha só Em off Eu vou construir aqui Depois eu ensino No canal, tá? Beleza? Aqui vai ser O posto de saúde Aqui vai ter uma plaquinha Aqui, ó Vai ser o postinho De saúde aqui E aqui vai ser Uma escola Vai ser uma escola Que eu irei fazer Aqui em breve Né? Aí depois eu vou Decidir que eu vou Construir aqui Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Então Deixe seu like E se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho E compartilhe o vídeo Beleza? Então tamo junto, galera Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui!